Hoje o desafio é você ficar com umas costas maravilhosas, bonitinhas, tonificadinhas, do jeito que você quer pra você usar uma roupa sem costas, pra você usar um vestido, uma blusinha, sei lá gente, mas antes de fugir porque eu sei que você gosta de fugir quando você vê o título do vídeo que é pra membros superiores pra parte superior do corpo, antes de fugir dá uma chance pra mim, fica aí vai, fica, me espera Começando, já que você me deu uma chance, eu vou pedir mais uma coisinha, juro que é a última Não, mais ou menos a última, vou pedir alguns exercícios depois Mas curte o vídeo, aperta esse joinha que tá logo aqui embaixo, aperta o curtir e aí a gente começa Vai, vou te dar um segundo, pronto, apertou? Vem! Ó, eu quero que você tente se desafiar de verdade, eu coloquei o timer pra gente fazer exercício um pouquinho mais curto do que a gente tem o hábito de fazer Por quê? Porque eu quero que você use pesinhos maiores hoje Presta atenção comigo pra você aprender Quando você vai trabalhar algum músculo pequenininho, tipo bíceps, ó o tamanzinho dele, tá vendo? Ó o titiquinho que ele é, ó aqui, o titiquinho Ele é mais fraco porque ele é menor Agora você vai trabalhar um músculo que é desse tamanho Ó aqui o tamanho do menino, do bicho, entendeu? Costas, você vai trabalhar costas Então, não inventa de pegar um negocinho assim, o titiquinho A não ser que você seja iniciante Se você for iniciante, ou faz sem peso, ou com o titiquinho Se você já treina aqui comigo há algum tempo e tal Ou já treinei em algum outro lugar, pega um pezinho um pouco maior Igual eu peguei aqui, beleza? O timer vai tocar e a gente vai ir seguindo o fluxo do negócio Eu vou te ensinando como é que faz, tá bom? Primeiro movimento Segura seu peso Eu escolhi esses dois aqui porque tem alcinha, é mais fácil Inclina o peito lá pra baixo, como se fosse colocar o peso no chão Puxa e volta, cotovelo pra cima Cada vez que eu puxo, eu aproximo as minhas asinhas O que é isso? As escátulas, tá? Ó, aproximei um lado do outro e voltei Alonga todo o braço Se você conseguir ficar com o peito paralelo ao chão, é melhor Mas sem fazer isso aqui, ó Isso aqui não existe, tá? Isso aqui não, é aqui, ó, coluna reta Puxa, volta, puxa Esmaga atrás Mudança de movimento Ó, mesma posição do tronco Só que agora a gente vai fazer um crucifixo invertido Eu adoro esse movimento, gente Um e volta, unilateral Quando eu subo o braço, eu contraio as costas Sem relaxar e sem arredondar lá atrás Puxei Ah, e voltei Se sentir que começou a perder a técnica Porque começou a arredondar as costas Não tá conseguindo subir o braço até a altura do ombro Você vai tirar o peso Você vai fazer sempre, tá? É melhor do que fazer errado Ou vai pegar o mais leve Combinado? Abre e volta Levanta o corpo Dá uma respirada Agora a gente vai fazer uma remada diferente Eu quero a palma das suas mãos pra frente Que aí a gente vai conseguir trabalhar um pouco de bíceps também Escorrega como se fosse bater no chão Remei, voltei Remei, voltei Diferente do que a gente fez antes Que a palma da mão era pra dentro A palma da mão é pra frente E eu quero que você mire mais na frente Tá bom? Joga o braço um tiquinho pra frente Aqui, ó Puxa e volta Como se você fosse puxar Trazendo o peso Uh, deu calor, hein? Mais ou menos na linha do seu peito Vem Ó, frente e trás Frente e trás Aguenta firme Levanta esse peito Foi Sobe o corpo Ui, palma das mãos pra frente Você vai fazer o desenvolvimento Estica os dois braços lá pro alto e volta Estica e volta Só isso, tá? Pra que isso aqui, Carol? É ombro Pra trabalhar o ombro E também pra trabalhar Seu trapézio Que faz parte das costas Essa região aqui mais superior Tá bom? Continua aí Em cima Embaixo Em cima Embaixo Mantém que a gente tá quase acabando essa sequência Força aí Em cima Volta E volta espremendo suas costas também Como se a sua intenção fosse abrir bem os cotovelos E depois fechar aqui atrás Ó o que eu faço com as costas Ó, contrai Aê Desce os braços com cuidado Volta lá pro primeiro exercício Aquela remada com a palma da mão pra dentro Tá? Postura linda e maravilhosa Cotovelo pro céu Alonga o braço Cotovelo pro céu Alonga o braço Sabe o que é mais legal? O treino aqui Manda seu marido fazer junto Você que tá preguiçoso Barrigudo Não quer fazer nada Você aí se cuidando Ficando linda e gostosa A carapuça serviu pra alguém que tá atrás da câmera Que fez até assim pra mim, ó Né, Carlos? Ó Se a carapuça serviu aí na sua casa também Fala pra ele, ó Ó, é treino pra braço, pra costas Vamos, amor Vamos, marido Entendeu? Chama ele aí Levanta o corpo Uhul Agora Aquele jancinho, ó Palma da mão pra baixo A gente sobe até a altura do ombro Postura linda Abre Volta Abre Volta Ai, 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 ai Arredondou as costas Tira o peso Não é pra arredondar as costas Mantém firme Subiu Voltou Subiu E voltou Força, minha gente Juro que daqui a pouco eu te dou descanso Sobe E retorna Sobe Não esquece Eu quero a sua mão Chegando na linha Do seu cotovelo E o seu cotovelo chegando na linha do seu ombro Ai, legal Volta Dá uma respirada Ah E agora palma da mão Pra frente Arremado um pouquinho diferente Foi Puxa E volta Na outra arrimada você tava assim Com o braço mais aqui Pra trás Nessa eu quero o seu braço mais na frente Tá bom Puxa e volta Lembrando que se você for usar a pesinha alternativa Igual eu tô usando Você tem que garantir que tem a mesma quantidade de água De vinagre De hipertante Qualquer coisa que tiver aqui dentro Tem que tá igual nos dois lados, tá Pra você trabalhar igualzinho dos dois Gente do céu Minhas costas, hein Fala sério Quando a gente fica com a postura bem bonita O legal é que a gente consegue trabalhar Também a lombar Tá sentindo? Região da lombar Foi Levanta E Palma da mão pra frente Desenvolvimento Subir Voltei Agora aqui Seu quadril tá encaixadinho Seu cor tá forte Que que é cor, Carol? Abdômen e costas Tudo encaixado Tudo bonito aí Tudo em ação Alonga braço e volta Estica tudo Retorna Abrindo os cotovelos Espremendo suas costas Como que eu esremo as costas? Usando consciência corporal Pensa em esmagar lá atrás Pensa em apertar Fica, fica, fica Falta pouco Tô olhando o timer Faltam oito segundos Abrir Voltei Reta final, minha gente Foi Pra terminar Como se você estivesse fazendo uma remada sentada Só duas sequências Estica os dois braços Esmaga Volta Palma da mão pra cima Só duas sequências Eu deixei pro final Porque isso aqui trabalha bastante ombro também E pra você sentir costas Você tem que usar muito consciência corporal Olha de costas como fica O movimento aqui, ó Dá uma olhada, ó Quando eu puxo, ó Eu espremo atrás E aí eu alongo, ó Espreme atrás Alonga Espreme E volta Força Kiki tá passeando por aqui Espirrando Puxa E volta Vem Ai, ai, ai Cinco segundos Uh Descansa Mais uma série dessa Respira Igualzinho Palma da mão pra cima Esmaguei Retornei Foi, valendo Palma da mão pra cima Apertei Estiquei Apertei Estiquei Só isso Pensa que é o finalzinho do nosso treino Daqui a pouco você descansa Tô comendo cabelo De novo, vem Puxa Alonga Ai, caralho, meu ombro tá doendo demais Eu vou desistir Não desiste Não para É o final Confia em mim Puxou Voltou Faltam 11 segundos Força Esmaga Volta Ah Aguenta, aguenta, aguenta Tá quase Mais um, mais um Uh Arrasamos, hein Deixa eu dar pausa aqui Ah Suou aí Escreve nos comentários Carol, suei Eu quero que você me conte nos comentários Se você conseguiu aumentar um pouquinho sua carga do jeito que eu pedi Eu pedi pra você usar uma carga um pouquinho maior Me conta aqui nos comentários Carol, aumentei mas não dei conta Tinha que voltar pra carga de antes Carol, nem usei nada Me conta aqui que eu quero entender também Qual que é o teu nível de condicionamento Pra eu poder também produzir outros treinos Criar novos treinos Pra você trazer direitinho aqui pro que você precisa Tá Ó Esse foi o treino de hoje Se você tiver fôlego ainda Volta esse vídeo e faz ele inteiro Tá bom Larga esse desafio na sua mão Chegou até o final Curte o vídeo Curte aqui Aperta o joinha Me ajuda a espalhar esse conteúdo pra mais pessoas Tá bom Quando você curte o YouTube e fala Hum, vídeo bom, hein Vou mandar pra mais gente Então vamos espalhar Saúde, qualidade de vida E muitos treinos pra todo mundo Fechado? A gente se vê na próxima Coloca lá no seu Instagram Que você tava aqui E usa a nossa hashtag, hein Beijo